Todos os sábados a mamãe acorda a gente às 7 horas da manhã pra ir ao teatro. Filha, acorda. Tá na hora da gente tomar banho, amor. São 7 horas da manhã. Vamos lá pro banheiro tomar banho. Vamos. Pessoal, olha só. Hoje a Maria Clara dormiu com a roupa do João Pedro, que ela cismou que queria dormir com a roupinha dele. Acorda, Maria. A gente vai se atrasar pra aula, filha. Bora? Vamos lá. Tô esperando você no banheiro, hein? Pra tomar banho. Enquanto eu tô no banho, a mamãe vai pra difícil tarefa pra acordar o João Pedro. Bora, João. Bora? Dormindo. É, dormindo nada. Vambora que já são 7 horas da hora da você se arrumar. Vem. Bora, João. Filho, vai lá e acorda o seu irmão. Eu vou fazer costinha nele. Isso sim. Tchau, 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 tchau. E aí, Maria? Bora. Guarda, João. Bora que a gente tá atrasado, João. Olha, não, Maria. Gente, eu vou vestir minha roupa da Lely Boyd. Gente, em vez de ir pro meu quarto, eu tô indo pro banheiro. João, bora, vai tomar banho. Ô, menino que não gosta de tomar banho. Vamos lá, botar roupinha? Uhum. Então daqui a pouquinho a gente volta, né, filha? É, tô com o solo. Tchau, 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 tchau. Pronto. Tá pronta. Agora vamos tomar o café, né, filha? Tchau, vamos tomar café. Quando eu acordo muito cedo, eu não gosto de tomar café. Eu tomo descau. Pessoal, papai quebrou o braço e a mamãe tá dirigindo. Apertem os sinos, porque vai ser perigoso. Mamãe no valente perigo constante. Tô com o braço quebrado e a Carol nem pisca. Sete anos de habilitação, só dirigiu sete vezes. Aperta o cinto. Ô, gente, nós estamos chegando. Eu vou pro vassalho e o João Pedro pra outra, porque eu sou mais novinha do que ele. É, né, é direto, né? É, né. Faz um. No final da aula, eu aproveito pra brincar com meus amigos. Em especial, o João Pedro do Book Mania. Mas eu sempre me dou mal nas brincadeiras. Pessoal, a aula acabou, mas pra gastar energia, a gente vai brincar lá de pique-pique. Pessoal, machucou, 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 machucou. Deixa eu ver, machucou onde? Vem cá, vem cá, vem cá. Pessoal, a rotina é assim mesmo. Todo dia, Maria Clara se quebra. Hoje você machucou a orelhinha, né, filho? Já quebrou uma orelha de uma vez. E aí, semana que vem, a gente vai estar de volta aqui, todos os sábados. Essa e essa, essa, essa e essa. E a gente também faz teatro com o nosso amiguinho do Book Mania, né, João? Oi! Então, vamos lá. Agora a gente vai no shopping pra almoçar. Tchau. Ai, eu quero... Eu quero... Você vai passar aqui a diferença, porque eu deixo com o Google. Olha lá, o Cat Noir, filho. Eu quero comprar uma fantasia de Cat Noir pra você. Amor, você pode comprar pra mim. Ah, que legal. Aí dá descarga e faz o pipi. Ela é Moana. Moana. Moana, bebê. Deixa eu ver. Que gracinha. Moana, bebezinha. Muito fofa. Muito fofa. Alô, Moana grande, filha. O papo é como grande. Olha o bonecão, que fofo. Olha! Tem essa Moana aqui, que ela é maiorzinha. E tem essa daqui, que é tipo Barbie. Moana tipo Barbie. Qual que você achou melhor, filha? Essa ou essa? Só que ele fala em inglês, não dá pra entender. Olha, o cordãozinho dela acende. Que legal. Poste aí nos comentários. Com a Moana, você achou mais bonita. Pera aí, falta uma coisa, né? Falta uma coisa aqui. E aí? Que legal. Olha, filha, vai quebrar. Ai, desculpa, não sei porque pode comprar um cachorrinho desse pra mim, pra eu não ficar pedindo. Pode? Pode comprar um cachorrinho desse pra mim, pra eu não ficar pedindo? Que é muito fofo, muito fofo, muito fofo. Mãe, gente, esqueci de gravar uma coisa pra vocês na entrada. Ai, gente, um shopping, um shopping de manteca, eu ia em volta. Vem cá. Não, é aqui não, é lá em volta. Ó, o Jogê chegou lá, ó. E lá, você tá falando bacana. É que sobra. Ai, eu vou ligar pro tempo. É igual a minha panela, ó. Eu quero uma. Não, essa aqui é igual a sua. Não, eu quero essa. Eu quero esse relógio, mãe. O que é isso, filho? Ai, relógio? Abre e fecha, abre e fecha. E aí, Frank! Olha! Olha! Agora a gente vai almoçar e vai comer macarrão. Dá-lhe uma licença. Macarrão do Escoleto. Tá se chamando, Maria. Então, bora lá escolher a minha comida. Tchau, tchau, mesinha. Gente, Coca-Cola. Pessoal, depois a gente vai tomar um super no chefe. Deixa eu ver se você vai comer. Pessoal, agora que a gente é cedo almoço, a gente vai voltar pra casa. Porque essa é a nossa cena do salvo. E como eu sou viciado, vou jogar CSGO pra jogar casa. Você é um viciado em videogame? É. E a Maria Clara, como sempre, não comeu a comida dela toda. Né, Maria? Não vai comer sorvete. Não vai comer sorvete. Não vai comer sorvete. É a clarinete, que é Maria Clara com marinete. Quando ela se fantasia, ela fica clarinete. Né, filha? E na volta, quem é dirigir o passear? Mamãe! Pessoal, resumindo. Sábado é dia de teatro e canal. Divide, né? Passa de vídeo. E hoje, quando a gente voltar pra casa, a gente vai gravar o Rico vs Pobre. Maria Clara depois do... Do dia. João Pê também dormiu. Todo mundo na pista. E essa é a rotina de sábado. Rotina de sábado, depois da aula de teatro. Almoço no shopping, brincadeira no shopping. Tá aí os dois, né? Derrubadinhos. O Ladybug, desse jeito, ele não vai salvar ninguém. Dorme mais do que ele. É, é isso. O Ladybug, do que ele... O Ladybug... É, é isso. O Ladybug, do que ele... O Ladybug. É, é isso. É, é isso. É, é isso. Tchau, tchau.